Música 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 Aleluia Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh Oh O que é isso? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Deixa eu ver 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 Encomfalhe 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 Eu tô com a clínica de ser com o meu mesmo interromado Sua caramba se acabou Meu problema já é O ministério da pauta As portas se deixaram Cabe o demor Cabe o demor Cabe o demor Vai, vai, vai Vai crescer, vai crescer Vai crescer, vai crescer, vai crescer